Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma super sobremesa. É o pavetone recheado com creme de leite ninho. E você sabe da maior? A gente mexe esse creme em um minutinho e ele já fica pronto. E o pavê? A gente vai usar um chocotone. E você pode comprar daqueles mais baratos que você encontrar, porque a hora que você monta, fica um sabor surreal de tão gostoso. Então, o que você está esperando? Vamos aprender, porque essa receita é super fácil, rápida e mega gostosa de fazer. É muito simples. A gente vai colocar aqui nessa vasilha duas caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, uma xícara de leite em pó e meia xícara de leite. Aqui eu estou usando o leite integral, você pode usar o leite que você quiser. Aí a gente dá uma mexidinha. Olha, eu já mexi um minutinho. E agora a gente vai colocar a gelatina em pó sem sabor. Aqui nessa vasilha, eu vou colocar um quarto de xícara de água e 12 gramas dessas gelatinas assim que a gente compra no supermercado. Aí a gente polvilha aqui e vai mexendo. Eu vou esperar uns 4 minutinhos até essa gelatina inchar, hidratar bem e aí logo eu já dissor. Agora eu vou levar ao micro-ondas para derreter por 30 segundos. E se você não tiver o micro-ondas, você pode derreter no banho-maria. É só você colocar sobre a água bem quente e mexer. Já derreteu e agora é só colocar aqui e mexer. Eu já misturei bem a gelatina. Tá vendo que tá bem líquido? Agora eu vou levar ao freezer até ele ficar cremoso. Ou então você leva à geladeira também até ficar cremoso. Viu que super rápido e prático? Então, se você já tá gostando aqui da receita, já deixa aquele super joinha aqui pra mim. E se você tá sempre aqui no canal me assistindo e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita hoje e se inscreve. E também ativa o sininho. E se vocês puderem, compartilha esse pavê com todos os seus amigos, porque essa receita é muito rápida de se fazer. Eu deixei meia horinha no freezer e olha agora como que tá. Que beleza. Já dá pra gente montar. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui do creme aqui no fundo da vasilha. Essa vasilha aqui que eu tô usando, ela tem 30 por 19,5 por 5 de altura. E aqui a gente vai colocar chocotone. A gente compra um chocotone, né? E aí a gente vai tirar toda essa capa aqui de papel. Aí a gente vai tirar toda essa forminha. E aí eu vou fatiar. Aí é só ir fatiando, né? Você fatia assim na largura que você gostar. Vai ficar muito gostoso. Olha que prático, né gente? É só forrar aqui com essa gostosura e depois colocar o creme de novo. Aí a gente dá uma espalhadinha, né? Você vê, eu coloquei duas conchas do creme ou mais ou menos a metade do creme que eu tinha. Agora é só repetir a camada do chocotone de novo. E olha gente, a gente não tá regando o chocotone porque ele já é úmido, né? Ele é bem gostoso. Olha gente, por incrível que pareça, deu exato. Não sobrou nadinha. Que beleza, né? E agora é só colocar o restante do creme. Agora eu vou levar o freezer novamente até ele firmar um pouquinho. Ou então você deixa na geladeira. Gente, ele é muito gostoso. Além dessa receita que eu tô te ensinando e de muitas outras que tem aqui no canal, se você quiser aprender muitas outras coisas comigo, é só você fazer parte da minha escola online. Você quer aprender o melhor ponetone da sua vida? Entre outros cursos como de bolos, brigadeiros gourmet, macarrons, bolos da vovó, docinhos finos, entre muitas outras delícias, é só você fazer parte da minha escola online. Olha, essa é a melhor época pra você fazer sua inscrição. Porque com tanta gostosura que eu ensino, dá pra você ganhar um bom dinheiro. Então, vem fazer parte da minha escola? É só você se inscrever no meu site. É isamaramanciocursosonline.com.br Ou então você me manda um WhatsApp. É 048-988-3233-80. E pra você que é meu aluno, é só me mandar um WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Eu deixei uma hora no freezer e depois um pouquinho só na geladeira. Olha a textura que ficou, que beleza. Aí, gente, pra finalizar, a gente polvilha chocolate em pó. Ó, que legal. Quer mais simples que isso? E mais gostoso? Não tem, né? Gente, aqui eu tô usando chocolate em pó 50%. Tô usando duas colheres de sopa de chocolate em pó. E aí, olha, é só comer, né? Olha, gente, a textura disso. A maciez, olha que o panetone fica pra cortar. E olha a cremosidade desse pavê. Um show, né? Olha, gente, que maravilha. Olha, você precisa fazer essa gostosura, que é muito bom. Gente, que sabor é esse? É muito equilibrado. Essa hora aqui é sempre a melhor hora, né, gente? Continuar comendo essa delícia. É muito bom esse pavê, gente. A textura que fica o panetone com a cremosidade desse creme é muito boa. Meu Deus! Gente, é o melhor pavetone que eu já comi na minha vida. É muito gostoso. Ó. Gente, olha, ele é tão suave, tão delicado, que todo mundo aí vai gostar do sabor. E vai fazer com certeza. E se você quiser, pode até fazer em porções individuais pra vender. Ele é muito gostoso. Por isso, gente, só comendo pra você entender como que ele é. delicioso, maravilhoso, maravilhoso. Delicioso, maravilhoso. Você viu só, rápido, prático, super fácil de fazer e ainda com os ingredientes que a gente sempre tem em casa. Então, o que que você tá esperando? Faz aí, porque pavetone, gente, é tudo de bom.